Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? É que no escurinho, dobra que não sou Sou topo DJ, cantaria com o pessoal Bota a mão na parede, não tem parede que eu bota no sul Bota a mão na parede, não tem parede que eu bota no sul Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Esse é o Tiago Silva, o monstro do momento Vai, vai, na posição, o Tiago Silva, o segura